Oh, aleluia! Quem é forte tem a Palavra de Deus aqui, irmão? E quem tem a Palavra de Deus aqui, o inimigo pode ferir, mas não consegue parar. Tu estás ferindo, mas não está morto, não. Tu veio se arrastando, mas porém sairá daqui carregado pela poderosa missão de Deus que é o ser aqui. Para as feridas que estão abertas na tua vida, Deus diz, eu tenho um bálsamo de gileade para agulhar. Para o inimigo que está afrontando a tua vida, Deus diz, eu sou o leão da tribo de Judá, e operando eu, quem vai impedir de você ser vitória? Será que você pode agulhar a ele, Deus que está? Aleluia! Aleluia! Ainda. Teus filhos da Bíblia. Olá? Aleluia! Amen! Ainda! Segura a Gileade. Aleluia Porque o Espírito de Deus faz forte Existem pessoas, irmãos Que muitas vezes Nós observamos E não conseguimos compreender Como assim, pregador? Você me confundiu Pessoas que hoje Estão pregando Pessoas que hoje Estão louvando Pessoas que hoje Estão querendo ser E amanhã Estão aí fora Perdidos Estão aí fora E que muitas vezes Ao sair da tenda do Senhor Passam a envergonhar O Evangelho do Senhor Deus e Deus Por muitas vezes eu me deparei Com essa situação e em oração a Deus Eu perguntei, Senhor Mas como isso é possível, Senhor? Este irmão parecia ser tão forte Essa irmã parecia ser tão forte Esse jovem parecia estar na rocha Eu não entendo, meu Senhor Por quê? E então o Espírito do Senhor Me falou assim Para ser forte Para ser forte A minha palavra precisa estar impreinada No coração do homem Aleluia! Porque tem muita gente que hoje Nasce E tem muita gente que morre Tem muita gente que é espiritualmente Obrigado E ministerialmente falando aqui Nascem Grescem Mas não frutificam Não permanecem Não perseveram E eu fiquei me nadando com o Senhor Meu Deus Como isso é possível, Senhor? E o Espírito me falou isso E é por isso que nesta noite O Espírito Santo de Deus Através da minha vida Te dá um conselho Crença na palavra de Deus Fortaleça-se aqui Na palavra do Senhor Porque tem muita gente que quer crescer Pelo seu próprio mérito Porque tem pessoa que quer ser Pelo seu próprio caminho Porque tem pessoas que querem fazer Segundo a sua vontade Mas Deus diz assim Esta noite A vontade do homem Pode ser frustrada Mas a vontade de Deus Na vida do adorador Nunca poderá se frustrar O caminho do homem é limitado Mas porém o caminho de Deus É ilimitado para o adorador Para levá-lo onde ele quer que ele vá Levança do seu jeito Não é pelo seu mérito Não é pelo teu entender Se você quer ser pregador Seja pela vontade do Espírito Santo de Deus Se você quer chegar em algum lugar Ele loupe na presença E segundo o Espírito Santo de Deus O que é isso, pregador? Porque a minha vontade Ela é ilimitada Ela é falível Mas porém a vontade do Pai Na minha e na sua vida Jamais poderá ser frustrada E esses jovens E essa geração Era uma geração Que tinha a palavra no seu coração Todas as vezes Que tentavam ir contra aquela igreja Eles tinham Sabe o que, irmão? Eles tinham defesa Contra o seu adversário Agora a espada vai cortar Todas as vezes Que o diálogo Sobrava no seu ouvido Eles tinham palavra Para repreender Todas as vezes Que havia um De uma Digamos assim Naquela época De uma igreja Cheia de heresias Quando vinha conduzir Aqueles jovens Eles estavam aqui Grudados com a palavra De Deus Glória a Deus Quer prevalecer Se fortaleça Para o Senhor Glória a Deus Quer prevalecer Hoje na presença De Deus Mês que vem Até o final do ano Se fortaleça Na palavra De Deus Glória a Deus Contra a minha vida O diabo tem poder Ele é contra a sua vida Ele até mesmo Pode ter poder Mas contra a palavra De Deus Ele tem que se prostar Em terra E reconhecer Que existe o Deus Do céu Quando Jesus Estava 40 dias No outro Em jejum O diabo Apareceu Perante ele O que eles oem Eu sou filho Do Deus Viu? Eu posso Vai embora Jesus Ele usou A palavra De Deus Para botar O inimigo Para morrer A geração De legendia Está fraca Vivemos Em um tempo Onde vemos A fragilidade De uma geração Que é assolada Por falta De conhecimento Se enfraquece Porque não conhece Minha palavra São atingidos E desanimados Porque não conhecem E não conseguem Ter a intimidade Necessária Que Deus Seja descrita Na sua palavra Você quer vencer O diabo Irmão Com a palavra De Deus Ele vai cair E vai bater E retirada Você quer Essa vitória Irmão Aqui eu estou No canal Da tua vitória Diante da palavra O diabo Que bom Irmão Se o inimigo Da minha alma Se prostrasse Diante do meu tempo Que maravilha Eu ia viver Com o prato eterno Que bom Se o inimigo Da minha alma Se prostrasse Com o meu sapato Que bom Irmão Eu ia trabalhar Bastante Para viver Com o prato E o sapato Mas porém Não é nestas coisas Ele vai se frustrar E se prostrar Diante da nossa vida Ele só vai se prostrar Se estivermos Cheios disso aqui Levante o seu nome Para o céu Nesta noite Porque eu quero Ele dar uma palavra Em nome de Jesus Cristo Geração Que pode entrar Aqui dentro Nesta igreja É o fraca Geração Que pode entrar Aqui nesta Amém Deus no céu Geração Que pode entrar Nesta porta Para dentro Desanimada E enfraquecida Em nome de Jesus Cristo Eu libero Uma palavra De poder Sobre cada vida Que aqui está Aquele que já não tinha mais Contar de ler A palavra de Deus Em nome de Jesus Vai ler Aquele que não orava Vai voltar Aquele que estava caindo Se levantará Em nome de Jesus Cristo Nesta noite Porque Deus não está contando Com uma geração fraca Deus conta com você Para ser uma geração forte Nesta terra Queita glória Deus conta com você Para representando com força E com poder Nesta terra Chega de ser mais um Aleluia Chega De queremos Ser Pupuns Eu vou louvar Meu Deus do céu Eu tenho que falar Me perdoe Eu vou louvar Porque estão me dando A oportunidade Eu vou pregar Porque é legal pregar É bonito Não, você vai louvar E pessoas serão curadas No banco Na noite Para se inscrever No banco Eu vou pregar E Deus vai batizar Renovar E tocar Pelo poder E autoridade Que há no nome Do Senhor Deus Ele não te formou Para ser Mais um No meio De bilhões De seres humanos Da terra E Deus te chamou Para ser uma ferramenta Explosiva Contra o inferno E contra o diabo Nesta geração Você vai levar E pessoas serão Batizadas Com o Espírito Santo Quando você Abre na tua boca Na tua casa Aquele demônio Que vem atormentando A tua vida Vai bater É de nada Porque Porque tu tem O chão Não tem poder Tem o corinhão Tem graça É chegada a hora É chegada a hora De sermos Gostes de verdade É chegada a hora De sermos Íntimos 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 A hora De Deus Irmão Intimidade Não é você Orar Para aquele Que você não conhece Intimidade Para você ter Você precisa O que? Se aproximar De alguém Intimidade Irmão Não é você Falar da boca Para fora Ah, eu conheço Jesus Eu conheço Senhor Eu Não, irmão Para você Conhecer Você precisa Conviver Para você Ser íntimo Você precisa Manter O que? O Comunhado O Senhor Ele conta Contigo Para ser íntimo Dele Glória a Deus O Senhor Ele conta Contigo Para andar Juntinho Dele Oh, aleluia Para caminhar Pertinho Dele O Senhor Ele quer Que você Seja forte Mas para você Ser forte Na presença Dele Você tem Que conhecer Ele Você tem Que andar Com Ele Você tem Que saber O que Ele gosta E o que Ele Não gosta Ah, meu Senhor Porque aquele Que gosta Das coisas Que Deus gosta É íntimo De Deus Mas porém Aqueles que não gostam Do mandamento Da palavra Não é íntimo Aleluia Bata no peito E diga Eu quero ser íntimo Bata aí E diga Eu quero ser íntimo Diga Senhor Eu quero ser íntimo Pegue na mão Do irmão Que está do seu lado Balança E diga Jesus te chamou Eu quero ser íntimo Jesus te chamou Para ser forte Jesus te chamou Para dar com Ele O único Que não quer Que você ande Com Ele É o diabo O único Que não quer Que você ande Com Ele Com o inimigo Mas nesta noite O inimigo Vai ter que ver Você saindo daqui De não dar Com Ele O inimigo Vai ter que ver Você saindo daqui Amém Meu querido diabo Outro é o decreto de Deus Um é o inimigo que veio você Veio você fraco Outro É Deus batendo a mantela E dizendo Você é vosso Mas pregador Eu me sinto sozinho Pregador Às vezes parece que eu não recebo O apoio necessário para a minha vida Pregador Pregador Às vezes Parece que ninguém está me vendo Pregador Meus sonhos A minha esperança A vitória Vai embora O desejo de ver Porque parece que eu estou sozinho Parece que os meus irmãos Só sabem me rejeitar Parece Que aqueles que estão à minha volta Não conseguem enxergar a minha dor Pregador Pregador Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá Nesta noite Eu quero apresentar para você Um amigo meu Um amigo da qual eu amo a sua história Infelizmente Não pude conviver com ele Mas sem seu nome E sem o mundo da sua história E eu quero apresentar para você Este homem Se chamava Davi 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 Era sozinho Davi Não tinha o apoio De nenhuma De nenhuma Davi Nem mestre De seu pai Possuía Um apoio Mas irmão Sabe o que ele fazia Quando eu estava sozinho Desamparado Assolado Apligido Sabe o que ele fazia Quando ninguém apanhava ele Quando ninguém olhava para ele Quando ninguém chegava perto dele Batia no seu ombro Ele dizia Davi Tu vai chegar lá Ninguém fazia isso Mas sabe Que no meio do desprezo dele O que ele fazia No meio do prazo Sozinho com as ovelhas Pegava sua arma E dizia O Senhor é o meu pastor Nada irá me faltar Sozinho Desprezado Sem ninguém Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Assombra Dando impotente Descançar Senhor Meus irmãos Não estão vivendo Mas eu descanso Com o Senhor O meu pai Não consegue me enxergar E me dar o valor necessário Mas eu descanso Com o Senhor A minha vida É difícil É difícil E é difícil Mas aqui está Senhor O meu louvor Irmão da vida Ele nem sabia O que estava por vir Na sua história Ele só via Meu irmão Ele só via O desprezo Dos seus irmãos Para a sua vida Ele só via A aflição Sobre a sua história Mas quanto menos Ele esperou Quanto menos Ele esperava Houve o profeta Samuel Na casa dele Com o azeite Para derramar Sobre a vida O desprezado E honrado No meio Dos seus irmãos Ninguém está te vendo Ninguém está te compreendendo Mas o azeite de Deus Já está preparado Para a tua vida E para a tua história